A grande vantagem de um concurso unificado para quem quer trabalhar na administração pública federal é que com uma única inscrição, como nós vemos aí, o candidato concorre a vagas de diferentes órgãos. E para entender melhor como isso vai funcionar, eu conversei mais cedo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Veja como foi. Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso também. Ministro, edital lançado hoje, os candidatos poderão se inscrever a partir de 19 de janeiro. Antes, porém, é importante o candidato entender esse formato que divide as vagas em áreas de atuação. A senhora pode explicar em linhas gerais como isso vai funcionar? Posso. Eu acho que é muito bom, Roberto. O pessoal aproveita. A gente deu esse intervalo entre a publicação hoje dos editais e também as datas de inscrição para que as pessoas possam ter tempo de ler o edital, entender um pouco, porque essa é uma inovação, né? O concurso significado é uma inovação, a maneira como a gente dividiu os cargos é uma inovação. E a lógica é que a gente queria ter, que as pessoas pudessem concorrer a mais de uma vaga, mas que a gente também pudesse aferir o conhecimento específico das pessoas em determinadas áreas. E por isso essa ideia de eixos temáticos, né? A gente tem, então, são oito blocos. Dentro dos blocos, na verdade, a gente tem um bloco que é de nível para carreira de nível intermediário e sete que são para eixos mais temáticos, efetivamente associados à formação, à vocação da pessoa. De nível superior. De nível superior. E aí, nesse caso, a gente tem, na verdade, por exemplo, o IBGE, ele tem vagas em mais de um bloco. O MCTI está praticamente em todos os blocos, Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. O INCRA, a FUNAI, eles têm cargos que são, cargos e especialidades estão divididos em diferentes blocos, porque o INCRA precisa de engenheiro, mas precisa também de um antropólogo. A mesma coisa, o FUNAI precisa de um indigenista, mas também precisa de engenheiro, de arquiteto. Então, a lógica é que a gente montou blocos por áreas de atuação, não necessariamente por cargos e também não necessariamente por órgãos. Os órgãos estão divididos entre os oito blocos, sendo que no bloco oitavo é o bloco de nível intermediário. A gente tem três áreas, principalmente, que é a IBGE, que tem concurso para nível médio, tem a FUNAI, que também tem concurso para nível médio, e o MAPA, Ministério da Agricultura, que também tem uma área. Nesse caso do MAPA, é para técnicos, pessoas com formação técnica em diversas áreas que o MAPA precisa. Certo. Então, os órgãos, os ministérios vão buscar os candidatos de acordo com a especificidade da formação, a área temática. Agora, o candidato, ele escolhe um bloco, então. Perfeito. Escolhido o bloco, ele pode concorrer a todas as vagas daquele bloco, é isso? Perfeito. Assim, o candidato, ele tem que escolher um dos oito blocos, de acordo com... A gente está falando mais com a vocação dele ou com a formação dele. E dentro do bloco, ele está em acesso a vários cargos. É claro que alguns cargos ali exigem uma formação específica. Então, às vezes, o mesmo cargo que você vai ter para engenheiro civil, para engenheiro elétrico. Então, obviamente, a pessoa teria que se inscrever naquelas que têm a exigência para quais ela tem a formação exigida. Mas tem outros cargos nos blocos que não têm nenhuma formação exigida. Para qualquer pessoa de nível superior, por exemplo. Aí, nesse caso, qualquer pessoa pode concorrer. Então, uma vez escolhido um bloco, ele vai fazer também a escolha dos cargos e ordenar os cargos que ele quer por ordem de preferência. E dentro dos cargos, a especialidade também ele precisa ordenar. Então, só para dar um exemplo aí, você tem o IBGE, você vai ter dentro do bloco de exatas. Você tem exigência de engenheiro ou de um arquiteto. E aí, obviamente, a pessoa vai lá dizendo qual a preferência que ela tem e poder ordenar. E aí, o que é interessante é que com uma única inscrição, com uma única prova, a pessoa vai ter acesso a diversos cargos da administração pública. A possibilidade de concorrer a diversos cargos da administração pública. Então, o candidato escolheu o bloco, escolheu, colocou ali a primeira opção, por exemplo, do cargo da área temática, enfim. Só que ele não alcançou uma classificação que lhe desse aquela vaga que ele colocou como primeira opção. O que acontece aí, ministra? Olha, isso foi talvez uma das coisas mais perguntadas para a gente quando a gente anunciou que faria um concurso unificado. O que a gente, e aí um pouco até reagindo à demanda dos candidatos, a preocupação que eles tinham, falou assim, ah, poxa, se eu não passar para o meu primeiro lugar e eu aceitar um que era o meu segundo ou terceiro opção, eu perco a chance de um dia poder entrar no meu primeiro ou segundo opção? Não. A lógica é o seguinte, a pessoa vai ser classificada, ela vai ter a nota dela, a gente vai ranquear pelas preferências dela, supondo que ela conseguiu entrar na terceira opção dela. O que acontece? As demais opções passam a ser descartadas, mas ela continua fazendo parte do cadastro de reserva da primeira e da segunda opção dela. E aí, eventualmente, tendo a possibilidade de chamarem um excedente daquela vaga que ela preferia, e ela estiver ali na ordem, ela pode ser chamada e aí alguém vai ser chamado para a vaga dela que foi aberta. E assim a gente consegue que a gente tenha, que as pessoas consigam, se possível, ao longo da validade do concurso, entrar sempre no melhor opção que ela gostaria. Muito bom. Agora, uma pergunta mais conceitual, ministra, a senhora comanda um ministério que tem como objetivo aí modernizar, inovar na gestão pública, né? Um processo de seleção centralizado como esse vai contribuir por uma melhor qualificação dos servidores públicos federais? Olha, a gente acredita que sim, e eu acho que até reforcei isso bastante hoje quando eu apresentei o edital, é que a gente, isso foi uma grande inovação, pensada pelos servidores públicos, né? Fruto de experiências com o Enem, por exemplo, tanto que a gente brinca que a gente gosta muito do apelido de Enem dos concursos. E a gente tem uma lógica na ideia original do concurso, que é assim, eu quero que a burocracia brasileira, os servidores públicos, sejam representativos da sociedade brasileira. Então, desde a aplicação de cotas, há também essa maior diversidade regional. E que a gente saiba que tem gente muito boa, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, que infelizmente não tem recursos para virem muitas vezes até Brasília, ou mesmo até a capital do seu estado, para fazer um concurso, custa caro. E às vezes se ele quiser concorrer três, quatro vagas, ele tem que fazer três, quatro vezes isso. Então, na nossa visão, a gente vai conseguir selecionar os grandes talentos aí, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, para fazerem parte do estado brasileiro e com isso qualificar ainda mais a nossa capacidade de fazer coisas e pessoas com realidades distintas, que ajudam também a inovar na política pública. Então, para a gente, isso é realmente um grande diferencial desse concurso e que a gente faz parte do nosso processo de construção e reconstrução do estado brasileiro. E democratiza o acesso a essas vagas. Sem dúvida. Agora, uma outra questão prática, ministra, esse processo também vai ajudar a otimizar a utilização dos recursos, ou seja, economizar na realização de certames e vai também agilizar a contratação de servidores? Olha, acho que primeiro, em termos de a gente otimizar os recursos, sem dúvida nenhuma, nenhum ministério teria condições de fazer um concurso do tamanho que a gente está fazendo individualmente. custaria muito caro, seria difícil, eles nunca teriam um recurso suficiente para isso. E a gente fala que é uma economia para o estado, fazer reunificado e para o candidato, que também se inscreve uma única vez. A gente, inclusive, conseguiu colocar taxas que a gente considera bastante razoáveis para aquelas pessoas que não têm isenção, uma parte da população terá direito à isenção na taxa de inscrição, mas algumas pessoas que estão um pouquinho acima do limite para isenção não terão, mas são taxas bastante, que a gente considerou abaixo da média dos últimos concursos, para que possa viabilizar mais gente participando e tendo acesso, no fundo, concorrendo a várias vagas de uma vez só. E sim, acho que é uma grande otimização de recursos, otimização também de expertise nas elaborações de concursos, então a gente acha que realmente tem esse lado também importante na realização desse concurso unificado. Primeiro, eu queria até aproveitar para agradecer a parceria. Desde o início, a gente contou com, enfim, tem várias instâncias aí na organização do concurso, a gente teve um núcleo duro ali que conta com a AGU, a SECOM, com a gente, o IPEA e o INEP, que foram fundamentais para a realização do concurso. E tem as forças de segurança, então a gente tem o Ministério da Justiça, participou como órgão que tem vagas, mas também participou coordenando a área de segurança pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Temos a ABIN, e a ABIN e a Polícia Federal já estão, desde sempre, olhando as questões cibernéticas, preocupadas com uma grande rede de inteligência para evitar qualquer tipo de fraude no concurso. E a Secretaria Estadual de Segurança também, com as polícias militares, polícias civis, bombeiros, defesa civil, todo mundo vai atuar para que o concurso dê certo nos moldes do Enem, né? Toda a expertise do Enem está sendo muito utilizada para pensar o concurso e toda a sua logística e segurança do concurso. Muito bom. Para a gente encerrar, ministro, eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem, talvez dicas, orientações, não sei, para aqueles que estão interessados, e são muitos, né, pelo Brasil todo. Maravilha. Acho que tem algumas dicas importantíssimas. A primeira, óbvia, leia o edital, mas aí eu queria dar dois destaques no edital para que as pessoas que vão fazer. Um é a escolha da ordem de preferências, porque, como eu expliquei para vocês, mesmo que você não passe na sua primeira preferência, você continua na... Você vai estar sempre no cadastro de reserva daquelas que estão acima da que você passou, mas não estará na que está abaixo. Então, ordene realmente como você gostaria, essa é a lógica, porque aí se você não passar de imediato para a sua primeira opção, você ainda continua com a possibilidade de entrar na sua primeira opção. A segunda é que, dentro do bloco, são cinco eixos temáticos. E, para cada cargo, os pesos para cada eixo temático são diferenciados. Então, quando você for fazer a prova objetiva, que é a prova objetiva específica, vão ser 50 questões, num período de 3 horas e meia. Priorize aquelas questões do eixo temático que tem mais peso no cargo que você mais quer. Então, é uma lógica de concurso, que eu acho que já vou dando essa dica. Acho que quem já faz concurso sabe como funciona, você tem que ter uma estratégia de prova. A gente passou o tempo entre a edital e a prova, para que as pessoas possam estudar com calma edital, pensar as suas estratégias, se prepararem, se olharem bem para qual cargo que eu mais quero, quais são os conteúdos programáticos que têm mais peso no cargo que eu mais quero, concentrar para estudar para aqueles cargos, para aqueles eixos, e poder estar bem preparados para fazer uma boa prova no dia 5 de maio. Esperamos que todo mundo consiga fazer uma boa prova. E acho que é importante lembrar, a gente escolheu 220 cidades, e que quase 95% da população estará no máximo a 100 quilômetros de distância dessa localidade. Então, a gente acha que com isso, todo mundo vai conseguir chegar à prova com calma, e poder fazer, estar tranquila na parte do período da manhã e na tarde, fazer uma boa prova e boa sorte para todo mundo que queira participar da administração pública federal. É isso, ótimas dicas. Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, muitíssimo obrigado pela sua entrevista ao Brasil em Dia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e boa sorte a todos os candidatos. Ministra da Gestão e da Inovação.